Você que mora em um condomínio, pode sair construindo sem autorização? Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Esse vídeo, ele também tirei tema daquele meu vídeo sobre regularização de imóveis, que eu vi que tinha muitas dúvidas, muitas perguntas e uma delas é sobre a área comum do condomínio, porque existem pessoas que moram em apartamentos ou até em condomínios e daí assim, é possível construir na área comum? Como é que é? Então, eu vou citar alguns exemplos e se você tiver algum caso parecido, deixe aqui nos comentários que quem sabe a sua dúvida pode ser o tema para a parte 2 desse vídeo. Teve uma vez que eu fiz um projeto, sabe aqueles conjuntinhos que são assim, três, quatro, sobrados, iguaizinhos de frente para a rua? Se você olhar, são casas independentes, não é um condomínio em si, daquele que a gente tem na nossa cabeça, que tem uma portaria, tudo. Mas, para a prefeitura ele é um condomínio sim. E na época, o meu cliente, ele ia fazer uma reforma e a casa dele ia ficar completamente diferente das outras. E por ser um condomínio, uma das documentações que a prefeitura exigiu para sair aquele alvará de construção era uma autorização dos outros proprietários para que ele pudesse alterar a fachada. Então, você vê que tem muita coisa que às vezes você acha que você pode fazer, mas depende da autorização dos outros proprietários. Teve um outro caso que apareceu também aqui no escritório, que eu fui contratada para fazer um salão de festas na área comum do condomínio. E isso daí era uma benfeitoria, ia beneficiar todo mundo. E no meio do processo, a prefeitura também veio e pediu para mim que eu precisava de uma autorização unânime dos proprietários. Na época, eu até questionei o analista, né? E ele falou assim, ó, é porque na convenção do condomínio está escrito que qualquer alteração na área comum precisa ser aprovada de forma unânime entre os proprietários. Então, sim, precisou todas as pessoas, todos os moradores, todos os proprietários assinarem essa autorização. Existem casos em que no regimento interno está escrito a maioria, né? Então, ali vai conforme a interpretação e vai conforme também esse regimento interno foi feito. Um outro caso também, né, que achei até bem curioso e que, como é um apartamento mais antigo, ele não está caracterizado ainda por aqueles gardens que a gente vê hoje, né? Que a área térrea foi agregada ao apartamento térreo. A proprietária, tipo, apropriou-se, né, de uma circulação que tinha lá e aumentou e fez uma área gourmet. E proprietários novos que foram entrando, né, nesse condomínio questionaram isso. E foram ver, foram buscar se alguma decisão dessa existia em ata, né? E, mais uma vez, se qualquer coisa que sai fora do padrão tem que ser buscado no regimento. E se o regimento não delibera nada sobre isso, precisa ser definido numa reunião de condomínio. E sim, se não tem nada autorizado, se não tem nada oficial, sim, é uma apropriação indevida de um espaço de uso comum do condomínio. Todos os condomínios, sejam os de casa ou sejam os de apartamento, eles têm esse regimento interno. Então, nesse regimento é que vai estar todas as normas. Na maioria das vezes, estas normas são muito semelhantes ao código de obras do condomínio, ao que diz, né? E é claro que ela tem questões específicas de cada condomínio. Então, alguns condomínios têm uma comissão de obras, né? Que acabam deliberando sobre isso, autorizando ou negando, até notificando se o proprietário quer fazer o que ele quer, né? Na unidade dele, no imóvel dele, só porque é dele. Então, quando você está morando no coletivo, você tem que realmente ter esse jeitinho, essa paciência e procurar fazer tudo de forma que não prejudique os outros proprietários, né? Porque uma obra mal feita ou uma obra que não segue as regras pode, sim, danificar não só o imóvel dele, como o dos outros, né? Também, às vezes, até diminuir valor. Essas coisas, assim, que por estar morando num condomínio, tem que pensar no coletivo. Você ficou com alguma dúvida sobre a área comum de condomínio? Deixe aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.